Sobre ideologia de gênero com o pastor, gostaria de saber como a igreja deve se posicionar e acolher as pessoas da comunidade LGBT. É um assunto que está muito na voga e muito sensível. Então é muito importante entender isso. Primeira coisa, vamos dizer algumas coisas prévias para ficar claro. A acusação frequente de que a igreja evangélica é homofóbica não é verdadeira. Não é verdadeira. A igreja de Cristo, conforme o livro de Apocalipse diz, ela é aberta para todos, mas não é aberta para tudo. A igreja acolhe todas as pessoas, mas a igreja não concorda com tudo, porque a igreja não é regida pelas decisões da sociedade ou pelas decisões que as cortes, por mais igrejas que elas sejam, tomam. A igreja tem como única regra de fé e prática a Bíblia, a palavra de Deus. Então a igreja é aberta para todos, acolhe a todos, mas a igreja não pode acolher o pecado em nome de acolher o pecador. A igreja de Deus não é inclusiva. A igreja de Deus, ela chama o cidadão todos ao arrependimento. Todos, não importa se o cidadão é o cara mais bonitão da cidade, gravatinha de seda, sapato de cromo alemão, o maior empresário da cidade, precisa se arrepender. O mendigo precisa se arrepender. O homem precisa se arrepender. A mulher precisa se arrepender. Aquele que se diz defensor da homoafetividade precisa se arrepender. Todos precisam se arrepender. Não tem dois pés e duas medidas. Agora, nós discordamos frontalmente dos ideólogos e dos ativistas dos movimentos. Porque se você parar para perceber, a gente convive com gente, lida com gente o tempo todo. A minha lida é com pessoas, seres humanos o tempo todo. Nós amamos as pessoas. Eu já tenho grandes amigos que são homossexuais. Os respeito, os amo, mas não concordo com a decisão que ele está tomando. Mas nem por isso deixo de amá-lo. Nem por isso deixo de recebê-lo na igreja. De acolhê-lo, de abraçá-lo, de amá-lo. Porque o assunto é bem complicado, né? Porque será que é uma decisão? Então, agora que nós vamos entrar nesse ponto. O que nós entendemos, a luz da ciência e a luz da Bíblia, é que Deus, quando criou o ser humano, está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, no capítulo 2, versículo 7, que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Pronto. Do ponto de vista biológico, você define x, 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 y. Então, não tem outra alternativa biológica na estrutura do ser humano. Ou ele é x, x, ele é x, y. Ou ele é feminino, ele é masculino. Quando um bebê é gerado, já tem na sua carga genética a definição se ele vai ser masculino ou feminino. Quando um ser humano nasce, a não ser que haja alguma problemática aí na gestação, que eu não quero entrar nas exceções, é formado já, dentro desse ser que está sendo gerado pela mãe, os órgãos naturais femininos e os órgãos naturais masculinos. Distintos. Quando ele nasce, ele nasce um bebê, ou menino, ou menina. O que é que os ideólogos e os ativistas querem impor, hoje, nessa agenda? É que quem vai decidir isso é a criança. Ou quando for adulto. Mas hoje eles estão querendo impor, é com criança já. Com criança já, querendo que criança já faça a definição para fazer até uma cirurgia de mudança de sexo. Essa doutrinação que é tentado fazer goela abaixo, empurrando goela abaixo, que nós não podemos concordar. Porque uma criança com quatro, cinco anos já não tem condições de tomar essa decisão. Eu não posso concordar que você tem numa escola um banheiro onde a sua filha vai entrar com um menino, e um menino vai entrar com uma menina no mesmo banheiro. Ou que um marmanjo vai entrar no banheiro das meninas. Então, essa pauta, é claro que a sociedade precisa discutir as consequências dela. A gente precisa discutir muito. Precisa discutir muito. E eu imagino, pastor, que Cristo não... Ele andou com prostitutas, com cobradores de impostos, e não se isentaria de andar com todo mundo, né? Claro. Não é? Claro. Agora, Jesus nunca foi... Não é porque andou com a prostituta que já se prostituiu. Não é porque ele andou com os coletores de impostos que já se corrompeu. Não é porque ele andou com ladrões que ele roubou. Então, eu não preciso fazer a mesma coisa que o outro faz para amá-lo. Não é verdade? O certo é que você amara todo mundo, independente das escolhas. É, você respeita a decisão que a pessoa toma, mas você não concorda com a decisão. Por exemplo, uma pessoa pergunta, pastor, e se um filho de um pai, um cristão, por exemplo, chegar e falar, papai, eu sou homossexual, por exemplo. Eu quero viver minha vida desse jeito. Qual a postura do pai? O pai vai amar esse filho incondicionalmente. Claro. Mas não vai concordar com a decisão dele. Mas concordar não muda muita coisa também, né? Muda no sentido... Talvez isso traga só sofrimento na família, né? Muda no sentido moral. Muda no sentido moral. Mas não colocar ele na boca de casa. Não, de jeito nenhum. Amá-lo. Cuidar dele. Orar por ele. Deixa eu dizer para você o que aconteceu lá na igreja de Corinto. Olha que coisa interessante, Vilela. Você sabe que Paulo plantou a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade grega, né? Acho que, não sei se você vai ter a oportunidade de ir lá. Já tive várias vezes em Corinto, na Grécia. Não, não, não tinha. Já tive várias vezes lá. Então, Corinto era uma cidade portuária, do mar Egeu, do mar Jônico, e onde havia o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Então, era uma cidade fortemente marcada pela homoafetividade. Então, muitos crentes que entraram, se tornaram membros da igreja de Corinto, vieram dessas práticas. Então, deixa eu ler para você aqui, para não ser a palavra minha. Ele diz assim, Ou não sabeis, 1 Coríntios 6, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, está fazendo aqui um checklist, uma lista de pecados. E não é só o pecado sexual, não. Pecado roubo, pecado mentira, pecado impureza, pecado adultério. Então, uma série de pecados. Aí ele diz assim, Tais fostes alguns de vós. Então, a ideia de que uma pessoa que hoje se diz homoafetivo, que nunca pode mudar, que sempre vai ser praticante disso, isso não é verdade. Eu conheço muitos amigos meus, missionários, pastores, cantores, cristãos, que foram dessa prática. Mudaram, inclusive, o corpo. Você acredita em ex-gai? Eu nunca vi, não. Eu já vi muitos. Muitos. A igreja de Corinto era formada deles. Que se converteram a Cristo e Jesus mudou a vida deles. Que se casaram, tiveram filhos. Então, é... A gente fala de duas coisas. Primeiro, não pode ter o preconceito. Segundo, devemos amar... Amar. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Agora, terceiro, na tua opinião... É isso que eu não entendo. É aceitar, porém... Porque não tem um efeito prático você... Falando que está errado, mas você tem que aceitar. Então, assim, você ama incondicionalmente. Exatamente. Ah, então... Por exemplo, eu não amo meu filho, minha filha, porque ele só tem virtudes. É claro. Você ama incondicionalmente. Eu amo incondicionalmente. Se o meu filho errar, eu discordo de você, mas eu te amo. E não é só nessa área sexual, em quaisquer outras áreas da vida. Nós amamos incondicionalmente. A igreja tem a porta aberta para todos. Eu não conheço um caso, pelo menos, de forma explícita, clara, que a igreja incita violência. Nem pode. Não tem mesmo. E não pode. Não pode. Não pode. Nós temos que amar as pessoas, cuidar delas. Até esse caso do André Valadão, do que estão... É muito grave, né? Eu acho que eles de sorteira as palavras dele. É de sorteira? De sorteira. Se você pega o discurso todo dele... É porque o trecho que pegaram da impressão que ele está incitando. Qualquer palavra nossa, filho, nós estamos aqui... Claro, se recortar, né? Se você recortar... Tem outro significado. Tem outro significado. Então... Então não recortem, que coloquem inteiro o papo aqui, né? Então, o que é mais importante... Nós cremos que todo ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus. Nós cremos que todo ser humano traz a imagem e semelhança de Deus. Nós cremos que todo ser humano é digno de ser amado, respeitado, honrado... Agora, nós estamos dizendo que nós não concordamos com todas as escolhas que o ser humano faz na vida. E não só na área sexual e em quaisquer outras áreas. Nós somos contra que um político seja corrupto. Nós somos contra que um empresário seja corrupto. Um Paquito. Um Paquito quer fumar aquele cigarrinho de artista dele lá. Nós somos contra que uma pessoa use drogas. Aí, Paquito. Somos contra. Nós somos contra que uma pessoa seja mentiroso. Nós somos contra que uma pessoa invada a propriedade alheia. Nós somos contra que uma pessoa cobiça o que é do outro e violente o outro para tomar o que é do outro. Somos contra. Então, quando eu digo que nós somos contra, filho, eu estou dizendo que a Bíblia, a Palavra de Deus, se posiciona sobre isso. Não é uma opinião minha. A opinião minha teria muito pouco valor. Muito pouco valor. Mas quando eu estou estribado na Palavra de Deus, não é autoridade minha, é autoridade de Deus. Se alguém quiser brigar, tem que brigar com Deus, não é comigo. Eu só queria reforçar muito, que é muito importante nos dias de hoje, que a gente vive num tempo de ódio, de gente xingando e maltratando as pessoas que não usem a Palavra de Deus para matar, para bater. E perseguir. De jeito nenhum. Seja lá por causa de política, por causa de... Nós vivemos num mundo de extremismo. De gênero, de qualquer coisa. Nós estamos vivendo uma sociedade estressada demais, iracunda demais. Como a gente falou aqui, é uma coisa que precisa ser conversada. Eu discordo de alguns pontos, mas eu discordo muito respeitosamente do que a gente está falando aqui. Eu acho que as pessoas têm direito de pensar diferente, agir diferente. E aí tem uma interpretação da Bíblia, segundo o que você está falando, a Bíblia diz tal coisa. E tem pastores que já vieram aqui que pensam diferente. Caio e Fábio, por exemplo, pensam diferente. Eu não quero entrar em nomes. É melhor não. Mas eu só quero dizer o seguinte, a Bíblia não é um livro dúbio. Mas não tem interpretações diferentes? Não. Pode ter. Veja bem. Nós temos regras. Na ciência jurídica tem também o trabalho de hermenêutica. Depende do juiz. Hermenêutica. Hermenêutica é uma lei, é uma ciência de interpretação. Então, quais são as regras principais? A Bíblia interpreta a Bíblia. Segundo, um texto obscuro precisa ser lido à luz de um texto claro e não o contrário. Terceiro, a Bíblia não entra em contradição. Nem o velho dicionamento? Não, não, varão. Não podia comer isso, não podia fazer aquilo. Você vai entender por quê. Você está falando de leis cerimoniais para um povo que tem dois milhões de pessoas num deserto sem higiene básica. Exato, por causa de higiene sanitária. E se você perceber, a medicina do livro de Levítico é a mais avançada do mundo da época. Então, a Bíblia é um livro consistente. Por quê? E entender também o tempo histórico que ela foi. O tempo histórico que ela foi. Mas o tempo histórico dela, isso é muito importante dizer aqui. A Bíblia não é um livro sazonal. A Bíblia não é um livro que só foi útil para aquele tempo. Que hoje não é mais. Não, a Bíblia é eterna. Ela é permanente. Ela é inerrante. Ela é infalível. Ela é inspirada. Ela é suficiente. Ela não foi o livro do passado. Hoje os tempos mudaram. A cultura mudou. Hoje decidiu na corte está, na corte B, na corte C, que não é mais assim. Agora mudou. A Bíblia não serve mais. Não, a Bíblia. Conte você na palavra de Deus. É lamentável, inclusive, que a Bíblia seja um livro proibido em alguns lugares. Que não se tenha uma Bíblia nas bibliotecas. Não tem? Tem proibição para que haja Bíblia em algumas bibliotecas. Ah, tá. Em alguma. Então, não pode. A Bíblia é o livro dos livros. É o livro mais lido, mais publicado no mundo. Então, consegui.